O cantor Lolo Santos se tornou um dos assuntos mais falados na internet desde que assumiu seu namoro com Clebson Teixeira, de 26 anos, mas se o fato dele revelar a sua sexualidade foi motivo de surpresa para muitos, saiba que este não é o primeiro relacionamento do artista com outro homem. Ele já se relacionou com Bruno Azevedo. O agora ex-marido, inclusive, também fez a fila ao andar. Segundo o jornalista Léo Dias, o ex-Jolô Santos acaba de assumir um novo relacionamento, desta vez com uma mulher. A eleita é a bancária Maiara Neto.Com 37 anos, ele era responsável por empresariar a carteira do músico e estavam juntos há 14 anos. Recentemente, em entrevista ao mesmo jornalista, Azevedo disse que o término entre eles foi recente, em abril deste ano, e que já sabia da relação entre o ex com Clebson. O fato de eu trabalhar com ele me deu esforço para entender toda a estrutura que certa o Léo, afirmou ele. Desde que assumiu publicamente ser gay, o Léo Santos não esconde mais de ninguém que está completamente apaixonado por Clebson Teixeira, seu namorado. O cantor fez o comunicado através de suas redes sociais quando postou uma foto com o amado durante um passeio de helicóptero. Neste final de semana, o casal acabou passando um tempo juntos, e o jurado do The Voice Brasil resolveu mostrar uma foto em que ele e o amado passeiam por imóti, complexo cultural misto localizado na cidade de Brumadinho. Na legenda da imagem, Lolo Santos chegou a brincar para chifrar, Lolo Santos chegou a brincar para chifrar.